Nesta terça-feira, dia 24 de maio, a TV Padre Cícero e TV Juazeiro transmitem ao vivo, direto do 16º Batalhão de Infantaria Motorizado, em Natal, no Rio Grande do Norte. As homenagens ao Dia da Infantaria do Exército Brasileiro. Acompanhe com a gente, a partir das 18 horas, as comemorações ao Dia da Rainha das Armas. Acompanhe com a gente, a partir das 18 horas, as comemorações ao Dia da Manhã.